Já estão disponíveis as notas finais das provas objetivas dos 32.260 candidatos reintegrados ao concurso público nacional unificado, o CPNU, após o acordo judicial firmado na última quinta-feira entre a União, o Ministério Público Federal e a Fundação Sesgranril, a banca examinadora do certame. Os resultados estão atualizados na área do candidato no site da Fundação Sesgranril. No sistema de inscrições, cada candidato terá acesso a uma tela que explicará as situações possíveis, sem alteração, com alteração e alteração com envio de títulos. O novo cronograma do CPNU inclui a habilitação desses novos candidatos para a correção das provas discursivas. Essa etapa será realizada até o dia 6 de dezembro. Os integrados em cargos com avaliação de títulos deverão enviá-los entre os dias 4 e 5 de dezembro. É importante destacar que todos os concorrentes já habilitados continuam no processo seletivo, sem alteração nas etapas do cronograma. A previsão de divulgação do resultado final do CPNU é no dia 11 de fevereiro. De São Paulo, Adriana Natale.